A festa de verão de 2012 da Igreja Maná realizou-se aqui na Quinta da Rebarinha e foi uma autêntica alegria para todo o povo que se deslocou a este espaço que está cada vez mais renovado, cada vez melhor, para acolher estes eventos de grande dimensão. Muitos espaços verdes, muitas diversões, ofereceram a todos os que deslocaram-se de vários pontos de Portugal e não só, também de Espanha e também de outros países. Falo especificamente dos bispos que vieram de várias nações, como de Angola, Brasil e outros países também onde estão sediados as Igrejas Maná pelo mundo. O dia aqui neste recinto começou bem cedo, com os colaboradores da Igreja a ajudarem uns preparativos, a prepararem não só o sistema de áudio e vídeo para gravar o concerto que se realizou à tarde, mas também a prepararem todo o resto do espaço onde tinham cadeiras, churrascos e também as diversões para as crianças. Sim, desta vez as crianças tiveram ainda mais animação, tiveram um parque infantil onde tinha vários jogos, inclusive baloiços, escorregas, carros para brincar, tipo pequenos, para eles poderem também pedalar um pouco. Também tinha matrecos, as piscinas foi a alegria de todas as crianças que se divertiam a refrescar-se na água num dia quente que esteve. Entre outros também, à tarde depois seguiu-se também cavalos, também puderam, pôneis e umas charretes para também, não só os pequenos, mas também os garudos poderem-se deliciar a andarem nesses animais. E os churrascos, onde as pessoas trouxeram as suas carnes para assar e não só, entre outras coisas, nos grelhadores que foram disponíveis, foram aqui disponíveis pela Igreja, que proporcionou esse espaço para eles. E depois também o ato 242, que se realizou por volta da hora de almoço, onde todos puderam conviver entre, vá, pessoas que vieram de todo o lado de Portugal e não só, como já referi. E a seguir, à segunda tarde, foi a hora do concerto, onde pelo palco no Monte das Oliveiras passaram vários grupos musicais, onde animaram todo o povo que esteve aqui presente na Quinta da Ribeirinha, no Tujal. Os churrascos antecederam a palavra do apóstolo, que incentivou a todos a servirem para a obra de Deus. Depois, seguiu-se o momento onde todos foram à frente para receber o seu milagre. E foram muitos daqueles que ocorreram aqui na Quinta da Ribeirinha, no Tujal, nesta festa de verão de 2012, que terminou com muita alegria com todos a dançar ao som dos goriacos. Obrigado. O que é isso?